Tirei a barba hoje, tá liso, tá um bunda de criança Salve salve meus queridos, começando mais uma live aqui no Facebook Eu sou o CoraPykerGames e uma ótima terça-feira a todos aí E bora, dá umas balinhas rapaziada, deu um atrasado 10 minutinhos Vamos embora O Snipe nem a mira até Cuidado com os Rack Cuidado com os Rack Tô daquele jeito A Snipe 3 linha? 3 linha é melhor É, parece que tem rápido Olha, essa Snipe tá roubada demais Tá boa, tá boa Ela tá igual o Tava Suiza e a Suiza Mas eu vi um cara jogando do Suiza hoje Mas eu vi um cara jogando do Suiza hoje Mas todas as Sniper eu acho da força A galera tá tudo jogando Sniper Eu acho Vamos lá mano Fala rapaziada, fala Valvis, fala Carlos, fala galera, boa tarde A gente eu tô pro E.M. Ah, é a primeira do dia, é a primeira do dia Que já pira nada no carro A gente sobrevivre, mas os seus coregas caídos vão removidar A nossa liberação da B.M. Lula, como que tá meu queridão? Não, eu tenho ninguém lá Ah, caí velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Marcando o brindade. Tem zip atirando aqui. Tem zip atirando na gente. Hum, graças a Deus. Melhor que a sua presença agora Luan. Deixa eu tirar a música aqui rapazes. Daí lá em cima. Brincola. Dá pra comprar. É muito não. É, não vai cair na loja. Ué, quem é que tá tirando? Na janela tem um time lá. Eu já soltei Caiu lá em cima Boletia azul na janela, tem dois Tem dois Aqui dentro, só pelado, pelado Puta, tem matado os dois, mano Nossa, marquei Deixa eu compartilhar nos grupos lá Nossa, tem muita gente, viu? Tá em cima, tá em cima Chegou, chegou O cara falou que caiu Nossa, eu também, eu também Tô esperando sair Vai ser em janeiro O cara agora foi massa Caiu na soma da morte Os caras em cima, terceiro andar Exatamente Aqui, ó Pelado, aqui, ó Tá pelado, hein, senhor Aqui atrás Fala Pedroone, fala Luan, fala Nel, fala Leonardo Boa tarde, rapaziada Como que vocês estão, meus queridos? O que vai ser o nosso novo acompanhador do dia? Falou Tem mais, hein? Tem, tem, tem Tem, tem Eles não tem que pular, hein? Ou a gente bate no circuito Eles estão torcendo a andar Eu perdi minhas armas Claro, pra frente lá A galva do T-Mobile é legal, né? Eu que na água, ó Vai na água Derrubei aí um Que na frente, que na frente Caralho, olha aqui, mano Tem dois de dentro, hein? Tem dois de dentro De cima, de cima, de cima, pessoal Morro Um dos seus aviados Está em volta, Luan Caralho de 12 Bonitinho Fala, Samuel Como que está, meu querido? Bora, já almocei, cara Estou comido já, rapaziada Slide pra daqui, ó De cima Antes de ir vim com a dica Volgando inimigos Acabei abrindo Entrando pra massa Oxi Estou indo pra casa da vovó Fala, Brunito E aí, meu querido? Como que está? Derrubei um Dá as costas na porta, dá as costas Nossa 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 Deus Peguei ele, mas morri pra outro Está vindo aqui em mim Morri? Falei Tá tenso o bagulho ali Tem muito caro, ó Na prisão tem outro time marcando Dá pra ir loadout? Eu fui Vou, eu vou renunciar em loadout Tá, tem também Ah, já está no gás Estou indo na torre, vem na torre Vou descer aqui de novo, velho Vem na torre, vem na torre Minha arma sumiu Minha arma sumiu, velho Ah, jogo Aí não tem graça Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei Meu Deus, cara Mal peri a carga Tem quatro caras apareciam aqui Caralho Exatamente São quatro Uh, linda Caralho Caralho Apareceu muito caro De nada Me descer na prisão Ela me deu uma balita agora ali Estou na torre caído Estou na torre Fala, rapaziada Boa tarde Sejam bem-vindos aí Como que está, galera Tudo na paz Tranquilo Alguém vai cair na torre aqui? Nossa, está cheio de gente aqui Não, na prisão está cheio de gente Alguém caiu na torre aqui para me levantar? Não, não Não estou na prisão, não Estou lá na beira do rio Fábio Torre, alguém Segura aí Segura Só você Nem caiu a torre Fala, Fábio Fala, Davi Fala, galera Boa tarde Boa tarde Primeiro não deu nem puxeiro Fala, Alisson É, a primeira não deu nem para o balacobaco, hein Vamos lá, vamos lá Primeirinha não conta Não foi? A primeira, pô Primeirinha, hein Nossa, o caralho achou seco Ih, alguém caiu Olha quem que caiu Vamos puxar trigo aqui até ali Acho que ele caiu lá Só compartilhar aqui, galera Boa, 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 boa Salve, salve, galera Fala, John Fala, Alisson Nascimento Fala, Fábio Dalla Fala, galera Como vocês estão? Estou na paz Boa tarde Sejam bem-vindos aí Nossa, não deu Primeira partida ali Fala, Igor Fala comigo Fala, Claudecido Rocha Fala, Daniel Teixeira Boa tarde, galera Não esquece o likezão Esquece o likezão, galera Uma atualização para a sua G-Force Manda atualização para a sua G-Force Boa tarde, galera Ah, queria mudar a retíplica Mudar a retíplica Quem mudar a retíplica Vai mudar é nada Vai mudar é nada Liberando as retíplicas da MW Ah, pra mim as armas da MW É as melhores que tem Pra jogar Resurgência Dona de aterrissagem Aterrissagem na casa Prepare para o troco Cai-te por cima da sua posição Vamos lá Segura Sobrevida Tem um cara Ah, aqui ó! Só o pó! Nossa! O cara veio pelas costas, mano! Ó o cara ali embargando as minhas paradas, marcando, o cara só tá o pó da gaita! Só o pó da gaita mesmo! Caralho, velho! Só todo mundo morreu! Tem que cair no terceiro andar, galera! Todo mundo junto no terceiro andar! Senão não dá, pera! Se terem tudo separado, um em cima ou um embaixo, não vai, hein! Morri, matei um aqui, morri! O cara veio pelas costas, mano! O telhado! É, reorganiza aí, reorganiza aí! É, com cair lá tem que cair todo mundo no terceiro andar, bonitinho! Se cair separado, não vai! Você mata dois, um ali, os outros vêm e tem... Vamo ali comprar caixa na direita! É, não tem carrinho! Tá bom! Vamo pegar o carro, vamo lá na construção, comprar caixa lá! Bora! Bora! Bora, mano! Olha, não esquece do like e do compartilhamento da live aí, se os botas de sangue... É, curva! Na foto, na foto! Prisão, prisão, prisão! Prisão, lá na dame! Nossa! Tem um sniper na prisão, velho! Ó, derrubou! Tem medo de vir! Tem uma bomba acessada! Tem uma bomba acessada! Tem uma bomba acessada. Tem uma bomba acessada! Olha só, eu morri pra... Feito da ferrinha! Morre, senhor! Hasso! Lixo! Ah, é, essa! Tem que receber na escada! É que nem que ele cabra acessada... Tá aqui, dá um ladrado! Nada! 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 Você lá no barco não, Flora? Aí tá suave. Não tá não. Eu vou comprar a caixa. Desce aqui. Desce aqui em Flora. Flora, faz aqui. Ah, Flora! Mas aqui tá looteado, hein? Tá, aqui já tá já. Tem cara aqui, tem cara aqui. Vou comprar a caixa aqui embaixo e jogar lá em cima. Pudeu, tem cara aqui, não tem nada. Em cima, em cima eu joguei a caixa. Inimigo entrando na A.O. Bande inimigo ativo. Tá em cima, tá em cima. Passa a carro. Peguei, peguei, peguei. Fala, Thiago. Fala, Manel. Não. Tá com alguém com o aliado chegando. E aí, como que é o nome do canal? Fala, MK. Corapaica Games, meu querido. Facebook. Munição? Corapaica Games, igual o meu... Comprar munição, pô. Igual o meu nome. Tui, tui. Facebook. Tem gás chegando. Fala de mudança de alocada. Tô perdendo muito o tiro de sniper, cara. Fé de bobeira. Tiro de roxo, tiro de roxo. Derrubei lá. Aquilo tá deletando, man. Alguém comprou a munição, ou... Suave? Com... Com o meu nome, hein? Viu, tá aqui, ó. Igual o meu nome ali, Corapaica Games. Avistei dinheiro. Ah, Corapaica. Ó, o dinheiro tá na loja aqui. Quem quiser comprar munição. Vou comprar aí, também. Vou... Estou subindo, hein? Só tá aí em cima. Beleza. É, só se sentindo lá. Dá uma cortisinha. Ih, ó. Ah, caiu. Pega todos. Tá aí, cara, o bombe. Tem mó de gente na casa verde, galera. Casa verde. Salve, batalha. Fala, PK. Azul. Fez um chupado, mano. Era. Não entendi nada. Ah, não. Aquilo não gostei, não, velho. Tem muito recorde, né, pô. Ó os PQD, PQD. Vem ali. Rapaz, o ombro morre. Rapaz, o ombro morre. Nossa, onde vira? Aqueles jogadores. Tem muita gente nas barracas, hein? Na casa verde, tem um monte. Em cima de vocês, aí na caixa, aí, ó. Operador hostil. Pode desconsiderar. Oca perioca. Estou com a caixa de colete aqui, se precisarem. Tem muita gente que vai sair da casa verde, aí, ó. Fala, Mario. Boa tarde, meu querido. Como que tá? Vai ser o Mario? Primo do Guido? Opa, opa. Tomei ele, tomei ele. Alguém deve salvar lá. Tem três caras aqui na minha frente. Do meu lado aqui. Oxê. Ah, desceu um aqui. Saiu aqui na caixa. Na minha frente. Tem outros pra cá, ó. Aqui, ó. Dentro da casa tem. Derrubei. Caralho, essa caixa não para de bater aqui, velho. Ela bugou aí. É, é bug. Tá bugada. Ah, raspei. Tirei um pouco a barba. Ah, não, velho. O cara não morre. Só dessa cobrinha, velho. Tá aqui, tá aqui. Aqui dentro. Não se voltaram ao normal. Tá aqui dentro comigo, aqui, ó. Eu tô aqui ainda, eu tô aqui ainda. Nossa, velho. Rasguei o cara um monte. A cobrinha só... Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui na barraca, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Hostil. Peguei, peguei. Tá caído ali. Boa, boa, boa. Mata, mata, mata. Mata. Tô sem bala de sniper. Tô com uma mentira de sniper, só. Na zona segura. Esquadrão presente e ativo. Nossa, velho. Que caixa chata, cara. Nossa, chato pra caralho. Você chega a eliminar o alvo da caçada. Tô botando ali pro Parapark, hein. Tô botando pro teto. Bora, bora, bora. Ó, tem cara atirando em nós. Eu tô sem bala de sniper. Vem, vem. Vem sim, um de sniper. Onde é o sniper? Olha, eu tenho aqui, ó. O dinheiro tá na loja, viu, pessoal? Pra comprar bombardeiro, compra vande. Aí, ó. Paca o milho aí, ó. Olha que tá a bala de sniper. Ah, aqui embaixo. Gostou da minha carinha de criança, né? Aí, ó. Eu precisei tirar um pouco. Tava com alergia, rapaziada. Não, não, não. Vai, rindo, caminhão. Fica alerta. Ops, é demais bala de sniper. Quem não tá usando sniper, hein. Aqui, ó. Esse cara tá ali. Aqui, é que ele vive. E aí, ó. a caçada tá lá sozinho, vamos lá buscar ele, vamos lá, vamos lá, pega o high ground já, pega o high ground já, esse foi, esse foi, vamos lá buscar a caçada, bora, tá lá sozinho, pega a cover do murinho, ai já tomei dele, já tomei, mas da onde ele, me deletou, ai tava o carro na apoiada, quebrei ele, quebrei ele, quebrei ele, mas ele me quebrou também, tá aqui ó, derrubei, 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 vai, 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 morreu, morreu, só eles agora aí ó, pega a coverzinho do muro, volta a comprar o parceiro lá, ó a caixa de munição, boa, acho que alguém passou por aqui ó, não sei, tem um time nas nossas costas, um time nas nossas costas, tem um time nas nossas costas pesada, nas costas, nas costas, atira nos caras, nas costas aqui ó, do lado da, do lado do murinho aí, falando, ninguém atira, ó, perdemos o joguinho em canha aí ó, usa a seringa, entra pra dentro, é pra comprar um ali ou dois no mercado, ó, fala Israel aí, meu querido, como que tá? ó, que é isso pô? qualquer coisa eu troco de máscara, minha máscara vai na frente ó, perdemos o jogo ganho, rapaziada, jogo ganho! valeu, bichão, obrigado por esse dia, valeu, MK, valeu, Marcelo, valeu, Gabriel, valeu, Marcelo, Marcos, Roberto, Paulo, Ricardo, Anderson, Correia, Israel, Carlos, obrigado pelos likes aí, rapaziada, boa tarde, faltou, faltou, Mário, tá trabalhando hoje, tá na folga hoje, Mário? E aí, vamos pegar isso, Mário? Não, é outro aleatório que tava jogando com nós, Mário, galera, Uau, já ele lutava pro ataque, Tô falando na calma ali, ninguém atira nos caras, os caras vindo ali pra onde a gente tava, Errei o tiro do Sniper, já tinha um na direita Fala Cleitão, fala Alex Fala Anderson, fala Israel Fala Diogo, fala rapaziada Boa tarde aí A caçada tá com a arma apoiada atrás da caixa Eu não tinha visto ele Ele me deletou Ah, tá trampando Boa tarde Anderson, como que tá? Valeu Bota partida, bota partida Com a Garabine Cooper Apoiada Se aparecer na frente do cara, essa é a chance A arma já não dá recuo Imagina apoiada Fala Ana Paula Fala Denilson, fala Marcília Fala Diogo, boa tarde galera Sejam bem-vindos, quem que vai ser o nosso novo apoiador aí R$9,90 por mês, R$0,30 por dia Mais barato que uma Coca-Cola Tem sim, tem uma vaga mecânica Chogo na próxima já, pode ser? Tá logado já ou não? Avisa aí mecânica Galera, os apoiadores novos que não estão no grupo Dos apoiadores Manda um message pra mim Colocar vocês lá no grupo de Curitiba Ô, boca de sandália O melhor de Curitiba Eita E sim, hein Melhor do melhor do mundo Só ver o negócio aqui galera Como que tá O melhor do mundo Vamos lá Escoque ao leak mesmo Mecânica Ai, meu Deus tá melhor Ah, o cara não deixou executar O cara não deixou executar O Manito Fala Max Correa Fala Eliseu Não, tirei um pouco Nós é a polícia Nós é a polícia Marcos Acabou a brincadeira Preparado Não, tirei um pouco da barba Cara, tá Me deu alergia Na parte do queixo aqui Muita barba Sabe que nós é bruto, né Olha o David Isso aí o Gabriel Pra compartilhar E o David Obrigado, mano Galera Quem não deixou o like Quem não compartilhou Poder dar aquela Fortalecida no like No compartilhamento Agradeço, rapaziada Aquele like da humildade O compartilhamento da humildade Toda ajuda é bem-vinda E vamos ver quem que vai ser O nosso novo apoiador Hoje do dia Muito bem Eu joguei muito bem Tem que falar Não é de boa, pô Esquerda a cabeça Olha que deda Olha que dá Você dá Fala, Marcos Valeu por likezando, querido Valeu por compartilhar, Marcos Boa tarde, galera Sejam bem-vindos aí Vou cair sozinho aqui Na Embolê-embolê Olha, cai aqui não tem ninguém, hein Nossa, aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Ah, fica tranquilo Fica tranquilo, pô A hora que der Você compra aí, pô Fica de cabeça, não Caralho Que arma é essa Que o cara pegou Aquela que dá bala, não Ah Nossa, tá meta mesmo Essa A qual? A marca que o Cora falou A bar? Como é que é aquela Da Vanguard? Não, a outra Carabina Cooper, né? Ah, carabina tá boa O cara me deletou É que ela não tem recuo É que ela não tem recuo, né? Seus aliados Tá de volta Ela demora um pouco mais pra matar Do que as outras Mas é bom que ela não tem recuo, entendeu? Ah, é que nem a M13 Salve, Nacio E aí, meu querido Como que tá? Ant inimigo ativo Tem que dar um pouco mais de tiro nos caras Mas... Galera, quem quiser entrar no grupo dos seguidores Tá aí no comentário fixado o link, hein? Do nosso grupo dos boca de sandália Quem quiser ser um boca de sandália É só entrar no link aí Que lá a gente posta as novidades do jogo Armas E tudo que dá Nossa O cara aqui O cara embaixo O cara embaixo Aqui eu perguntei um no chão Eu no chão Eu no chão Caraca Vai rir lá Segura, mata Até você Ah, o cara vai pro loadout já Porra, como é que... Eu não escutei esse cara Os cara tá de loadout Cuidado Ah, deve ter pegado na caixa Ah, segura o jogo, pô Não, não, não O cara vai ruxar Eita, nem viu o cara O cara tá passando Oh, valeu, Andrei Sombrio Vai ficar pelas vinte e cinco estrelinhas Aí, meu querido Isso aí não deu nem pra pinga Essa partida E comprar a caixa O cara meio estragulou Nas costas É, ó, fechar o quartetinho Bacaninha aqui, ó Valeu, obrigado Anderson Valeu pelas vinte e cinco estrelinhas Aí, meu guerreiro Tão no junto Meu bigodinho de canalha Vai canalha, vai canalha Deixa o meu bigodinho de canalha Uhul Festa Ô, valeu, João Pedro Aí, agora fechamos o quarteto Agora Cai farmácia Todo mundo junto Joga na calca Vitória Vamos lá, bigodinho de canalha Valeu, sorriso Obrigado por compartilhar Valeu pelo likezão Galera, não esquece do like Compartilamento da live Que essa partida Não deu nem pra pagar a pinga Hoje Feio, pois Tá feio, hein Gostaram do novo visual Coravaica game Sem barbona Rapaz, tem um cara de criança Dezoito anos Mas logo cresce Semana a barba já tá igual um monstro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, rapaz Ai, a UGM também tá boa Fala, Maria Seca E aí, Maria Como que você tá? Quero o novo arzônio Vem em mim Call of Duty Dia 28 Quero um paz arma Paz arma Pegar as camuflagem É nóis, guri Valeu, Anderson Deus abençoe pelas estrelas aí, meu querido Boa tarde, hein Valeu pelas 25 americanas aí, meu queridão Só vim atirando o motorista Ah, sai daí, ô Velho O maior é a criança, velho De 70 anos Sou jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Velho será Velho será E o coração Que coração contente Sou jovem ainda Boa tarde, Gabriel E aí, como que você tá? Fala, Everton Batista Boa tarde Valeu, Gabriel Abreu Pula o like, compartilhamento Cadê as meninas? Cadê as meninas da live? Sumiram hoje as meninas? Cadê as pedidas? Pedidas? Boa tarde, pedidas Vamos lá, galera Todo mundo deixando o like Compartilhando Damos quantos likes? 55 likes Meia hora de live Vamos bater 100 likes E uma hora de live, hein Rapaziada Vambora, bora, bora, bora Like, compartilhamento Like, compartilhamento Resurgência Todo mundo tá em terceiro andar Bonitinho, de mão dada Tirou o brelelo Aliados caídos Vão remobilizar Vem embora Tem alguém caindo com nós Let's go, papai Tô bem, graças a Deus Hoje Gio aqui Até a barba caiu Hoje Cara, lá em cima Da torre Tá de sniper Sniper, sniper Tô sem arma de longa Caixa d'água Descer, vão descer Balinha As balinhas lá nele Mas tá longe Doutinho Faz no banheiro Pegar o dinheiro lá Do chuveiro lá Ah, tô bonito Douglas Vai sair daí Carinha de novinho Agora Ai que bonitinho Tira a barbinha A inveja A inveja A inveja Mas tá gatinho Dança gatinho Dança Vamos fazer o bagulho Tá aqui embaixo ょco Tipa gente Compra a caixa Compra a caixa Compra a caixa Tá aí Cone Tô indo Corpo lá atrás Corpo lá Trás Corpo aí Parquei Fue Eu ouvi Contra o inimigo deadly Argonamento indo para a sua direção. Ah, tem dois aqui, ó. Tem dois, tem dois, tem dois. Era eu sem barba, pô. Ô, Gabriel, não conhece o... Sou o cara mais bonito do Brasil. Tá aí, ó. Tá atrás da porta aí, sorriso. Abriu, subiu a escada. Tem mais dois no corredor. Fala, Luan. Fala, José. Fala, Douglas. O cara mais bonito do Brasil, o cara mais bonito do Brasil, né, gente? Tá quebrado, tá quebrado. Fui até convidado para o Dança Gatinho. Vamos jogar de sniper agora. Ô, Gabriel, não conhece mais eu, Gabriel. Gabriel, é louco. Tá aqui no canto, ó. Gabriel, tem uma foto do lado da cama. Mais um aqui nas costas. Gabriel, tem uma foto minha do lado da cama dele. Tá no túnel? São no túnel? Tá quebrado aqui no túnel. Tá quebrado no túnel. Não, não, ele subiu, ele subiu. Ele subiu a escada aqui por trás. O túnel tá marcando vocês no túnel, Davi. Essa é a caixa. Não estão mais, não estão mais. Tá, em cima da caixa. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois ali. Mina anti-tanque preparada. Terceiro andar, ele está. Um dos seus aviados tá de volta, João. Tem um exatamente em cima. Pegou o PQ aí. Te peguei. Mas não, essas fotos tem gente, hein. A 30 metros. Dez, hein, Gabriel. Você tem uma fotinho minha aí. Certeza. Tomei, tômei, tômei. Ai, morri. Entendeu? Olha o gás, olha o gás. Caralho, tem a marca. Eu achei que ia morrer pro gás. O Douglas também tem uma fotinho. Pesado é cheio de fotinho do Corapai, cara. Vê o cara ter foto da namorada no canto da cama, no bidê. Tem foto minha, pô. Build legal. Pô, vamos pra esquerda, pesado. Eles estão indo pra direita, eles vão ficar no campo livre. Os caras da prisão pegam tudo vocês, hein. Tem sim, tem sim, Douglas. Fala a verdade. Dá pra rotacionar mesmo. Claro, budinha dele nem, pô. Pela verdade. Ah. Para. Um ataque aqui, ó. Solicitando ataque aéreo no meu alvo. Ataque de expressão na mão. Lançando concussão. O seu defende do terreno, pressa. Sobe. Comigo, 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 comigo. Ah, não. Ah, não. São dois aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Estão embaixo? Vamos subir, vamos subir. Ah, eu tô aqui, né. Eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui comigo. Toma cuidado. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, meu Deus. Fala, Wanderson. Fala, Raul. Fala, Vitinho. Valeu. Fala, rapaziada. Piazada, segue a calminha aí, fazendo o favor, senão a gente vai só perder, rapaziada. Segue a minha cal fazendo o favor. Segue a minha cal fazendo o favor. Pela esquerda aí, pela direita aí, pegar prisão, esses lugares aí... É, pedi pra morrer. Segue a cal, segue a cal. Segue a cal que dá boa. Segue a calzeira. Salve, Wanderson. Bom é que nem precisa de mosquiteia. Claro que não, né, Gabriel? Você quer ver tanta beleza, tanta coisa linda lá, os mosquitos querem levar a foto embora até. Oxe. Meu cachorro, vai deitar, Fofão, na tua cama lá, vai. Pode ficar me olhando que esse olho do xereque aqui. Faz o urro, faz. Eu bobei ter ficado ali, tinha que ir mais pro... Fala, Alex! Consegui nem testar minhas armas direito, porque que uma equipe que já morreu, já? Tô entrando na hora. Aí sim, desmaguei feio. Carabina tá boa. Depende Lá pra lá se fazer um pacote, Inácio Opa, o que aconteceu, Carlos? Você parou com as lives, pô? Tava legal, pô, tava legal as tuas lives lá, mano Do ex-miranha, o que aconteceu? Ficou muitas coisas, Carlos, fala comigo Pode paulada Mas a caribina tá boa, Inácio Valeu, Carlos, obrigado aí, o miranha Valeu aí pelos compartilhamentos Pode paulada São Paulo Ah, que bom, pô A hora que você mandou aquela mensagem Na tua parte, fiquei até triste, pô Ah, mas vai dar um tempo, então Não que você parou definitivamente, né Não, pode parar, pô É bater em mim, cara Tem dois comigo aqui Mais um, mais um, mais um em cima Deu Peguei, peguei Porra, tem mais um aqui Tem que bater coleto, peraí Bater coleto Abra essa caixa aqui Oba, oba, oba Tem caixa de loadout em cima Achei Cadê esse cara? Desceu aqui, será? Desceu 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 aí Tão aqui sem precisar Ué, não achei ninguém aqui dentro Acabou de cair aí E aí E aí Bateria do meu controle acabou Eita Prima Socorro Fala dos dentes Me ajude E a caixa ali Caixa cai em cima Tem munição pra embaixo, né É Liga controle, liga Porra Porra Tem sniper no lado aqui Só tomei lima Rápido aonde? Como é que pode? Não, não Eu só abri Ah, lá tá aquele Eu vi agora Ah, tá no telhado Mirada aqui Tem medo por ali Nossa, que lindo ali o cara Pelo de cara Pra no próximo local Tem cara no corredor Só tem vinte em tempo Continua em frente Tem que pegar o gosto Atir na cabeça do cara Não derrubou, mano Tem cara aqui, ó Atirei a snipada na cabeça do cara Não caiu, mano Eu quebrei lá o Sniper, tá no telhado aqui. Tô voltando a comprar coleta. Tá mirado aqui em mim, ele tá no telhado aí ainda. Vai ter uma bomba nele. Tem cara aqui ó, no corredor, embaixo no corredor. Se vocês vim pelas costas, você pega ele. Coleta azul lá no telhado. Tá no momento indo pra sua direção. O corredor embaixo, no túnel. Tá, mas quem é que tá lá? Eu tô ali com os caras tretando e falando que vocês vim pelas costas dos caras e vocês tão dormindo. Ele desceu, ele desceu, bro. Volta pra cá, bro. Volta pra cá vocês, o gajo vai trazer. Vamos pra engenharia, engenharia. As veáfalos designadas, olho na fumaça verde. Os caras estavam embaixo aí do túnel. Marca, marca, onde vocês tão tretando. Tem os dois, tem mais um. Tem ali. Tem dois blindados. Ah, que mentira, velho. O cara não morre. Que mentira, mano. Que rapazinha, mano. Olha isso. Não sei. Olha o casulinho. Cara, velho. Que coisa é minha mentira, velho. Vou curar mais outro pesado. Um tava jogando logo um do outro. Jogar mais junto, apesar de escutar carro, não ir sozinho, senão não dá partida Ele tá jogando 5 minutos cada partida Fica mais junto, senão não dá boa Fala, Caio, valeu aí pelo ganho, meu querido Valeu aí, KYX, KYX Valeu aí, fala Patrícia Gonçalves, fala Caio, sobrinho Fala, galera, boa tarde Tem que arrumar meu pé, colégio, daqui a pouco eu vou passar a pegar ele Daqui uma hora aí, tem tempo, tem tempo Vamos jogar juntinho aqui, dá certo, rapaziada Vai jogar separado, cada um por si, tentando pegar a kill, não vai ganhar não Não, 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 é que vocês falaram que estavam lá em Charme, eu peguei os caras Mas eu passando a carro no túnel, no túnel tem 3, tô sozinho, ninguém Todo mundo comendo pamonha e vendo a live Entendeu geral agora Todo mundo comendo pamonha, é o carro do ovo Ó, cai em farmácia, no cheia, faz a caixa, vai pra engenharia, espera a safe fechar E vamos andando com a safe, todo mundo junto, bonitinho Um só fazer as coisas não dá É, agora que é bota Nossa, esse fogo natal Nossa, demais até, Gabriel, não vejo a hora de lançar esse Warzone 2 aí Saindo multiplayer no dia 28 já tá bom já pra exupar as armas e pegar as skins Tá louco de bom já Mas o Warzone 2 vai ser top Vocês viram que o Warzone 2 lá É, você não vai comprar a loadout, né Não vai ser igual aqui que você compra a loadout e vem as duas armas, pack e tudo Lá você compra só a arma Mais nada Lá vai ter as armas que você tá montado aí no tipo no loadout Você escolhe a arma que você quer Ah, vai ser top, né Vai ser top, Gabriel, vai ser top Ó, terceiro andar, caiu o cara com a gente Tem cara em cima Olha isso, mano, isso é lezinho, cara Olha isso Tem dois em cima Vamos lá, vocês caí em farmácia, cai em terceiro andar, né Esse cara é de ferro, olha Cair lá em cima É, foi o olho do que caiu no telhado Cai todo mundo, escadinha de ferro ali Entra pro terceiro andar, cai em engenharia agora Os cara tá tudo armado, agora não cai mais, não Agora é complicado cair ali agora Vai pra engenharia aqui, ó Vai embora, cara, tá aqui O cara deve estar cuidando, esses techos sabem onde eu tô, mano Não é aquela coisa também, os caras acham a arma boa Tem como se sempre Vai comprar a caixa aí, comprar a caixa no mercado da frente já Tem cara aqui, ó Ah, mas o time já tá todo separado já, ó Isso que eu falo, cai na engenharia, cada um cai pra um lado, pô Nasceu e é um pro lado de cá Ih, entendi errado, mano, engenharia Vou por aqui Ué Fazer pelo olho, velho Ai, meu Deus Tem cara aqui comigo Nossa, estão sozinhos aí, até do outro lado Tá correndo do meu lado Tô pergando o terreno, depressa Eu tô perdendo o terreno, depressa Eu tô aqui em seda Minimisia Aqui, ó Minimisia Vem comigo, comigo, comigo Tá o ciro Tá ruim, tá ruim, tá ruim Alvo a 20 minutos Foi Tem só 25 Vamos, como é isso? Eu avisei cara, é o cara que matou você, hein. Aí aqui em cima tem um cara, ó. Aí aqui em cima do cara. Tá caído ali, ó, no telhado. Escuta a carro, rapaziada. Escuta a carro que nós ganha, mano. Pega a casinha da frente aqui. Então, munição fez. Tem? A gente já chegou. Galera, já olha o chat, gente. Já veio aí, Douglas. Jogamos sim, pô. Já chamo aí. Já revezo com a galera pra todo mundo poder brincar. O pessoal das nossas costas vão ter que vir, hein. Vamos ver a posição. Tá, na nossa frente tem dois... Ó, na nossa frente tem dois times tratando, hein. Na fábrica. Não vai pra fábrica. Se vocês irem pra fábrica, vocês vão morrer. Fica aqui, pô. Fica junto. Aqui, ó. Que isso, cara. Tô no c**, mano. Mais um no abaixo, ó. Perido! Aqui! Ai, que pedido ninguém. Tô marcando seis. Eu tô com os aqui. Bora, os caras tão onde eu matei o outro. Aham, tô marcando o cara da caixa. Eu tô com a laranja. Obrigado. Eu tô com a laranja, exatamente. Eu também fui de laranja. Aqui, ó. Em cima, em cima, em cima. É eu, pô. Eu tô com a laranja. Mano, é marcação laranja que eu disse. Ah, lá na prisão. Quebrei ele. Bora, sobe, vambora. Subiu, atira a mesa. Cuidado que tem caramba. Vou até as três horas, Douglas. Ó, pqd. Pqd. Inimigo! Avança pra cima da fábrica. Eu perdi no terreiro. Embaixo na loja. Tiro marcado. Inimigo! 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 Lá da lá. Mais um. Peguei um aqui embaixo. Ah, na casa da frente da fábrica tem um time. Aham! O cara tava escondido na beirada, velho. Fala, Sidney. Fala, Gabriel. Fala, Desimar. O cara tá camperando no cantinho embaixo. Segura aí, espera aí. Segura aí, só você, velho. Tem mais um time que chegou, ó. Chegou três times agora, hein. A caixa não cai na caixa não, que na caixa não dá pra cair. Mais um, mais um, mais um. Mais dois, quero ser. Eu dei um. Ah, tem mais três. Não vai, não vai sozinho. Volta. Caralho. Bant inimigo ativo. Ah, já reviviu já. Derrubou e já reviviu. Já reviviu. Ah. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos pegar safe ali. Bant avançado inimigo no céu. Ah, os caras tão jogando que nem bop, pô. Todos os quatro correndo juntos. Sim, os caras jogam tudo junto. Porque você vai matar... Tem que jogar sim. Porque você derruba um, os outros tem. Vem e te mata. Essa que é a... Sim. Não vai. Se liga! A janela de ressurreição é melhor logo. É bem isso aí mesmo. É bem isso aí mesmo. Que bom! Que bom! É isso! É isso! A susto vem me caindo de pequenino na frente, na cara do gol. Que bom! O que é isso? Olha, pega o que tem que comprar e vai na Casa Verde, espera sair e fechar na Casa Verde. Comprou uma caixa de munição, se der, eu tô zerado de munição. Tô quebrada já. Pobre. Tô com 43 tiros de SMT e 16 balas de snipers. Ixi, não vou te andar não, velho. Ih, não tem nada aqui. Não tem não. O cara já tá lá. Na construção tem um time. Volta a Casa Verde, volta a Casa Verde que... Volta a Casa Verde, pesado. Eita, Casa Verde, Casa Verde. Ataque de dispensão inimigo. Cuidado. Chegou o TV do carro. Fica aí em cima, fica terceiro andar, terceiro andar. Aqui com medo. Ficou medo. Tive o papo. Fregumentação no... 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 E aí Mas Estava de loadout Vem pegar aqui Eu estou em boa já Sobe, sobe, pega o que tem que pegar E sobe Ó Alguém junta 3 mil pra trazer um parceiro Não dá pra sair daí Não dá pra sair daí O cara tá nas suas costas agora Ah Ah, faltou aqui Hummm Tá marcando Solicitando Rebound diário Maravilha Calma tesão, na loja Estão comprando todos os caras na loja É, não adianta Alguém me levanta Alguém me levanta Levanta Davi, levanta Davi Novo jogo Dá o cover, dá o cover Mano Tô com o barquinho Tô com o barquinho Tô com o barquinho Tô com o barquinho Caradinha Ah É de feito pra caralho, pô Tô com o barquinho Tô com o barquinho Tá Já adicionei aqui galera Já adicionei aqui Vê quem que vai entrar pra jogar aqui Vai lá Douglas Michael Douglas Atualizou aqui ainda rapaziada Galera Quem for jogar Quem for jogar tiver aparecendo Entra aí Entra aí Entra aí Galera, quem tá na live Não esquece o likezão, compartilhamento Beleza? Aquele like, compartilhamento da humildade aí E bora rapaziada Calma que atualizou agora Alissa aqui, Donatello Donatello Apareceu Não consigo chamar Donatello O Douglas O que? Douglas não tá... Vai lá Douglas Não tá aparecendo aqui Aí ó, apareceu Donatello Douglas não apareceu Ó, Douglas não tá aparecendo aqui não Paulo Apareceu Apareceu Donatello que mandou aqui ó Bom dia, boa tarde Boa noite, boa noite, bom dia Vamos jogar uma aqui, tenta reiniciar o game Que aqui não tá aparecendo você não Douglas Só Donatello aqui e Davi Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, vai lá Douglas Ah, vai lá Douglas Mas Paulo, tem vaga também Inácio Mas troca o time pra brincar Pra todo mundo jogar Adicione aí, Inácio Bora Paulo Nós chamamos vocês na próxima aí Já manda com o Vitão aí Bora Mano, nós perdemos uma cair de bobeira, hein Perdeu várias partidas de bobeira Pô, pior que eu não adiciono ninguém aqui, Inácio Tem que adicionar aí, pô Adiciona aí Naive que eu não adiciono ninguém, meu querido Ninguém, ninguém, ninguém Digita ponto exclamação, ID Que aparece a minha ID aí, ó Só adicionar Igual o que tá ali, ó Corapaica Games 22, 32, 980 E, Motoboy, muito louco Parado É, põe separado Separado Corapaica com C maiúsculo Espaço Games G maiúsculo Daí o resto tudo junto Igualzinho tá na ID ali, ó Igualzinho Tem que tá do jeito que tá ali, rapaziada Do jeito que tá ali, marido Fala, Everton Fala, Maria Boa tarde, rapaziada Galera que tá chegando, sejam bem-vindos aí Inimigo entrando na área Foi, 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 foi Tchum Já nem mirou e me dá headshot Tchum 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 Eu quero ver quem vai ser o nosso novo apoiador, hein, quem vai ser o nosso novo apoiador hoje, hein, pelo menos tem que entrar um bloco de sandália do apoiador, um por dia pelo menos, hein, rapaziada, 9,90 por mês, a gente tá acompanhado, tá? Ó, tem um MT-40 aqui, ó, tem cara ali em cima, ó, encontrei uma caixa de munição aqui, hein, não sei se os caras estão em cima ou estão embaixo, ó, o Davi que tá em cima, ó, aqui ó, caiu o avião comigo, aqui ó, tá aqui ó, rilando, rilando, aqui ó, peguei ele, tá na escada, tá na escada também, Pega um em cima, pega um na escada, recentemente, peguei ele, não tinha outro Ataque de dispensão aliado chegando Os repórter estão a caminho Tem um rodeando parece Esse é o meu Estão em cima aqui Algo em movimento Tem dois, tem dois, tem dois Tem um cara lá Embaixo 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 Tem um cara aqui Correu ali na frente Ele subiu Deu full topo Marose Comigo Comigo Tem dois, tem dois aí Caralho E o corredor aí Olha o corredor Aqui ó Tá do loadout já Volta, volta Não vem Já estão os três dentro agora Volta, quem tá vivo volta Segura o loadout É um squad É um squad Escondido Fala Fábio Vale pro like Compartilhamento Nossa, não dá nem tempo os caras A sessão de loadout Você acha a caixa de loadout já era Cadê? Vê se faz melhor agora Tem um cara Cá Lá no meio em vindo pra sua direção Algo marcado para ataque aéreo Algo marcado para ataque aéreo Vem vindo passando Vai pro alvo, avare Quase, tá? Agora dá. Eu peguei, já peguei. Vou levar pra ti. De boa, de boa. Chegou aqui o mesmo time de novo. O mesmo cara de loadout aí. Ah, me filmou. Testão não consegue, né? Estão subindo, tá? Nossa, vamos lá buscar o loadout. Esses caras ali estão me caçando no mapa, parece. Ah, esse cara adivinhou que eu tava aqui, mano. PPSH. Não, mas esse cara aí joga bem. Não, joga, joga. Escutei ele vindo, mas ele já pulou de PPSH. Eu, de Algan, se tivesse PPSH, eu tinha levado ele. PPSH de perto, não tem arma, vou bater. Não tem problema, não daram. Ah, pega a caixa ali. Pega aquela blindagem. a que emprego mano e aí e aí e aí e aí eu pulei tá eu peguei a rosa eu tô gravando mais sem bar rapaz e ganharia lá e sem comer tá onde tá onde Davi morreu onde tá mutado Davi tá mutado Davi tem que poderá não ahhh 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 é minha última preta agora tem que ir e aí Eita, ah não velho, morri de vacilagem Um dos seus aviados está de volta no jogo, inimigo entrando na A.O. Agora está aqui, o cara está aqui Se você morrer agora, a operação vai brusar, toma cuidado Ah, dono, dono, merda, mano Não derrubou Paulo e Inácio já estão preparados para jogar, já rapaziada Tem que pegar o Lodot? Não, não, não Não, 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 não Os caras estão marcando, os caras estão tudo ali marcando o Lodot Tem cara embaixo ali, né? Olha o Wanderson Fala Patrick, e aí meu querido? Não, mas o cara puxa a arma, vem direto na cabeça Ah, ninguém vê se não é hack, né? Ultimamente Fala Patrick, e aí meu querido? Mas o cara puxa a arma, vem direto na cabeça Ah, ninguém vê se não é hack, né? Mas o mouse e o teclado é roubado também, amiga Deu? Já está vindo Colega de esquadrão remobilizando Deu para pegar o Lodot? Deu Não, não, não Ai, não, não Não, não A rua da caçada é identificado A gente vai vir no V rápido e arrasco embaixo viu e eu agora gritou lá não batei ó a não velho já to me marcando aqui eu não tô Tô vendo da Lander O que está esse cara no meu campo? Não é hora de dar o olho Vão para a nova zona segura O cara está se aproximando Olha O que está esse cara no meu campo? O que está esse cara no meu campo? Eu vi que você e deu na perna Errou A gente vai comprar um rodato Olha ele Tem um time lá no pátio Tem um time lá no pátio Você está no top 10 Bom trabalho Só está lá em cima Construção Bora sorriso Bora Ah estou sem play Eu tenho uma 27 A caçada está aqui perto Estou subindo Estou subindo Vamos ver se eu acho uma placa aqui Compra colete aqui embaixo para nós pesada Quem está com dinheiro Tem que ser ligeiro só Antes que os caras cheguem Olha Loadout é quem tem que precisar Eu peguei já Olha aí Tem loadout aí na Placa no carrinho Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Fala brusar Fala barulho aí Vou comprar 5 também 3 de time tá É o time que está vindo da prisão Vai lá 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 Tem azul Ah que desatado Aqui Ah Eu caí Filha da mãe É 2 e 1 É nós que eu falo Tá em baixo eu acho Escutei e passo E aí tem radar? Liga o radar em cima aí ó Liga o radar em cima Vou ligar, vou ligar, vou ligar O inimigo dele Tá aqui tá morto A cobruna segura O pai O colega ele tem que estar no ar Ainda de perto Fica aí se eu vou dar prisão Eu tô, eu tô tomada gardes Papai, tá ali esse cara Deve tá voando Aqui em cima Aí mesmo, cara vai. Ô, marido. Eu ganhei com uma chuva. Tá bom, pô, tá bom. Que um conta a vitória. Ficou até um time. Brabo. Eu não vi, eu não vi. Amém, amém. Fala, Jack. Fala, mulher. Grão DIY fazendo live. Nuno, cadê o Barba? Tá de sério. Mas aí, Pérez no Nubisome, Brusano. Eu matei ninguém, né? Eu também, não matei nada. Valeu, rapaziada. Valeu, pra ser Estrelas, Marcos. GG. Valeu, valeu. Vai lá, Sorriso. Valeu, obrigado. Desculpa alguma coisa aí. Um abraço aí, mano. Um abraço pra Ucrânia aí. Marcos Bruza mandou 100 estrelas. GG. GG. Tá quem que tava na vez aí? Fala comigo. O Lunatello tá aqui. Tô. Quem tinha pedido o Vágaro, o Inácio e o... Uau. Bom, valeu, Sorriso. Tamo junto. Eita, passou um caminhão dentro de casa, hein? Ah, parece que é dentro de casa o barulho. Ah, cadê o motoboy muito louco? Ó, ó. Ó o caminhão passando na sala aí, ó. Tô esperando atualizar a lista aqui. Agora não atualizou ainda. Só de mochila. Ó, adicionei aqui, motoboy. Não tá aparecendo aqui, ó. Tá boa. Tá bugadinho ainda. Desaparece meu nome pra você aí. Eu já aceitei, já. Nossa, quem tá jogando... Jogando e dirigindo caminhão ao mesmo tempo? Ah, o último que tá aparecendo é o Torfinho, né? Aí, ó. Pra mim não tá aparecendo o teu nick ainda. Não atualizou aqui a lista. Deixa eu ver que horas e sangue tem duas horas. Eu tenho que arrumar meu piapa e ir pro colégio especial. Quanto dia que é no telefone? Fala, Juliana Dere, meu querido. Ah, vai jogar a noite? Beleza, Paulo. Galera, não esquece o likezão, compartilhamento da live aí, tá? Dá nois aí, rapaziada. Tup-tup-tum. Tup-tup-tum. Tup-tup-tup. O que é isso? Você está em AUGM Ah, só foi executar o cara ali Sabe por que eu ia executar o cara ali? Eu já vou Eu já vou Oh, maninha Eu já vou Oxente 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 Olá, eu tenho que renovar o apoiador, Elton! Renova o apoiador, Elton! Seu safário! Boa tarde, meu querido! Como você está? Acho que foi só o 9 aqui, hein? Também acho. Parece que sim. Fazer o dinheiro do Lodas e... Let's go, papai! Mina anti-tanque preparada! Fora, cachorro! Gameplay! Ó, uau, uau, uau! Ó, já deu o Lodas aí. Vamos no mercado da frente comprar ali, ó. Achei uma submetralhadora! Tem caixa de mucilão aqui. Caixa de mucilão? Eu gosto de mucilão. Tem... Tem. Achei dinheiro! Vai comprar caixa aí, quer dizer. O dinheiro está no carrinho. Dinheiro na conta, hein? Pô, dinheiro na conta? Manda um pix pro Carapai, que aí, né? Avessei dinheiro! Alguém! Esse cara está tudo lá para o lado da... Pelo jeito da... Da prisão. Atenendo suprimentos. Hora de aprimorar esse kit. Calma! Vamos lá. Pegar uma engenharia aí no terceiro andar, de boinha. Ó, dei minhas armas, se alguém quiser. F.A. Pô, não lutearam aqui, hein? Acabei a busca. Voltando pra base. Alvo marcado para ataque aéreo. Ataque de desperdidão ativo. Os caras caíram tudo lá, pra trás, lá. Ninguém caiu aqui pra frente. Os caras caíram tudo pra lá, ó. O que é que ele faz? Ainda vai puxar. Tem um foco chegando. É... Vou fechar. Tem um foco chegando! Vamos esperar fechar pra ver pra onde que vai. Cês vão vir pra cá, a gente vai pra lá. A gente vai pra lá. aqui caindo caiu aqui dois caiu mais um tem dois ali caiu dois ali agora alvo atingido fico caído com vocês aí eu lá pra trás hoje nossa senhora vai dormir papai na torre ainda tem mais um na torre na caixa d'água na caixa d'água ele vai pular agora ele vai pular ele vai pular pela plana da prisão fala obrigado pelos likes aí meu querido galera quem tá chegando na live não esquece o like o compartilhamento valeu por renovar o apoiador obrigado mano Deus abençoe nosso novo apoiador nosso novo apoiador vamos guardá-los onde tiver com massa verde missão pega a caixa d'água né cobrido oh aí sim que bala hein Alan gostou né sorriso um monte de cara caiu na caixa lá tô subindo aqui atenção que tem um cara aqui hein tô na caixa d'água tô na caixa d'água tô subindo caixa d'água tem quatro caixas não tem mais ninguém tem tem mais ninguém já saíram d'água na casa da vovó tem um time aqui na ponta da prisão tá marcando 36 metros aqui ó na casa da vovó derrouvei aqui ó tá caído ali já que a gente vai lá em cima é só matar tem ninguém em cima em cima eu vou subir lá em cima ó ué ele chegou papai vem vem que eu sou a isca hoje ó tô lá na torre operador hostil chegou dois em cima lançando fragmentação contato contato os repórcios estão a caminho eu soube fogo aqui eu tô muito colado comandar na eu vou fazer jogar suicídio esse cara reviveu porque eu tinha que derrubar a o 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 E aí 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 e agora pela direita aqui me marcando eu tô sem colete Salve, Guilherme, senhor. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Bem, esse aqui matou. Colega de esquadrão, removidando. Estou dizendo. Estou exatamente em cima da gente. Tem a escada aqui, ó. Ah, só tem dois. Caramba, meu. Nossa, Deus. Derrubei um, mas o outro me pegou pelas costas. Ah, na cabeça do cara, está dando colete branca. Sai daqui. Colega de esquadrão, removidando. Estava caindo louras ali? Não sei. Fata lá. Sai da torre. Rico ativo. Deu uma mudada no visual um pouco, Guilherme. Colega de esquadrão, removidando. Eu também achei, Guilherme. Também achei. Boa tarde, gatão. Fala, Victor. Eu também achei. Eu estou com uma alergia, cara. Porque é por causa da barba muito fechada. Eu precisei dar uma tirada para passar uma pomada. Vai ficar um tempinho aí. Mas assim que der, a gente já volta com a batona. Olha lá no viseiro aí. Claro. Lá, lá de onde eu ia falar. Aqui, ó. Cuidado aí, eu tenho que progressar, tá? Nossa, estou eu vivo. Agora que eu vi. Nossa. Você é o último de ver agora, soldado. Sobreviva até chegarem os outros. O inimigo é entrando na A.O. Tem segunda chance. A resurgência acabou. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Toma. Toma, toma, toma. Ah, na nuca. Os recorços estão a caminho. 10 segundos, estou voltando. É da 6, cara. Loadout, esquece. Legal que tem. Um dos seus aliados está de lado no jogo. Tem gente aqui embaixo, cara. Tem gente lá no Bonder. É hora de cobrir os seus rastros. Lá no Bonder tem um time. Tem gente lá em inimiga te caçando. Sobe fogo. Tem gente aqui. Eu não consigo tocar onde. O que é que está subindo escada? Eu. Estranhando sobrimentos. Hora de aprimorar desse kit. Ixi. Eu disse que comprar colete. Sem colete. Eu tenho que ir. Eu já disse que comprar. Está em cima? Estou embora. Volgado, volgado. Porra. Conta. Completa. Drone RFP. Estranhando. Está no mercado. No mercado. Está no mercado. Está no mercado aqui. Fala, Johnny. E aí, meu querido. Como está? Tudo na paz? Firme e forte? É nóis, meu queridão. Fala, Vitor. Fala, Johnny. Fala, Luguzera. Mais um lá na frente. Tem mais um lá na frente. Mais um lá na frente. Ah, que luto. Eu também. Eu também. Eu também. Ué, caiu aqui ali. Vai lá, vai lá. Aqui, meu. Ah, meu contorno de futebol. Tem o caminhão, tem o caminhão. Tem uma mina atrás de você aí, ó. Tem o pé. Olha ela virando no chão aí. Está aqui no meu lado. Boa. Ah, PPSH. PPSH não dá. O Kerafarga está de férias, rapaziada. Agora quem assumiu aqui é o cara pálida. O Luguzome está de férias. Vou puxar a partida aqui, galera. E vou arrumar meu filho, porque a van vai vir buscar ele para o colégio especial aqui. Só vou colocar uma blusa e um tênis nele. Já volto aí. Vou puxar a partida aqui por enquanto. Galera, já volto aí, tá? Eu vou arrumar meu filho aqui, porque ele tem o colégio especial. Deixar ele arrumadinho aqui. Assim que chegar a van lá, eu vou deixar ele lá. Não vai. Oi. Não vai, pai. Hoje tem. Daqui a pouco eu vou vir buscar. Já voltei. Só um momento, rapaziada. Vamos lá colocar o pênis? Vamos lá colocar o pênis. Jogando inimigo por tempo. Donde é? Conceita. É. Ah. . Vamos lá. Vamos lá. Acabou a brincadeira. Preparar para a mobilização no Warzone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Coro foi trocar o sorvete? 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 O Coro foi trocar a mobilização no Warzone do Warzone. O Coro foi trocar o sorvete? 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 Deu uma caixa já apesar Vou pra caixa lá atrás, bora Caixa de munição aqui já Gás lacrimogênio lançado Vamos lá galera, não esquece o like e compartilhamento hein, bora com o dedo no like aí Ah, tem minhas armas aqui ó, quem quiser Ataque a ele de precisão inimigo, cuidado Tá no lado de dentro dele, deixou de atacar com nós Tem gás chegando Fragmentação lançada Topo! Ah, tava de repente pegar, pegaram a galera. Ah, sss. Preciso usar a seringa, filha da mãe. Oi. Recebi não. Ah, esse cara me matou ali. Fala, Marcio. Fala, Alisson. Na vida, na vida. Aqui embaixo, outro. Estou no frente. Derrubou um. Eu tenho uma caixa de munição. É um sniper em cima da farmácia. Vamos ver. Tá com a caixa de munição, hein? Tem cinco mil aqui. Vamos entrar, hein? Não, bate o vento, bate o vento. Onde é que é a gente? O gás está vindo de sol. Bastou na minha cara, vem pra casa. Dinheiro aqui. Tem mais velho do cara. Tem aqui, tem um caído. Fala. Tem mais velho do cara. Depois de morrer. Plant inimigo ativo. Solicitando ataque aéreo no meu alvo. Colega de esquadrão remobilizando. Aqui é Phoenix Drake. Ataque acadêmico. Nenhum inimigo foi acertado. Na caixa. Postil. O que na caixa em cima? Algo em movimento. Olha essa caixa. Ai, peraí. Que sonho no céu. Não tô conseguindo acertar por causa do gás. Foi contigo aí, Roxo. Aí, pegou no gato. Aí, trapo ali. Olha aí, pega o cara dele. Botaram minas nas laterais. Vamos voltar lá. Vou pegar meu novo. É, tem esse cara de Skype lá no... Colégio aqui, esse patrão remunicado. Aí, tá minado já. Aí, tá minado. Aí, tá minado. São dois. São dois. Esse cara é vinhinho. Depois de morrer. Soldado inimigo por perto. No loadout. No loadout. Alvo na mira. A caixa tá trancando mesmo. Embaixo, embaixo. A caixa tá trancando. A gente tem que cair bem no outro lado dela. Morreu no loadout. Sim. E tem cara marcando. Não dá pra cair lá. Tem dois caras embaixo aí. Tem cara em cima da prisão marcando no loadout. Olha aqui, ó. Contato com tropas. Derrubei. Caiu. Ó, cara aqui, ó. Cara aqui, ó. Corredor, corredor. Corredor. Os reforços estão a caminho. Caixa d'água. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Ó, chegou outro time lá na direita, lá, ó. Ó, outro time vindo aqui, ó. Contato com tropas. A estação de compra foi ajustada. Ô, cara, olha que baixo nível esse homem aqui. Ai, papai. Na loja. Tem em cima. Derrubei aqui, ó. Lá também derrubei. Tá caído aqui. E aqui? PQD, PQD. PQD. Ante aliado no céu. Atrás deles. Atenção. A resurgência vai acabar logo. Pegar munição aqui. O Coca-Cola. Acima do caminhão tem um lá. Operador optio. O cara subiu, o cara subiu. Sobe fogo aqui. Nossa, nas costas, nas costas, nas costas. Nas costas do... Tá aqui em cima. Contato com tropas. Valeu. Vou colocar colete. Pode respirar. Você desvistou os inimigos. Fica indo pra engenharia. Fala, Fagner. E aí, meu querido? Só adicionar aí, Fagner. E aí, tô jogando com a rapaziada aqui. Tá lotada, mas assim, a gente tiver vaga, a gente já chama. De ver quem tá jogando mais tempo aqui, a gente te reveza com a galera, Fagner. Já tem que ser adicionado já, meu querido? Eu tô entrando no túnel aí, ó. Entrando no túnel, ó. Batei no túnel aí. Pegou no radar. Tá, eu tô aqui no túnel. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Três segundos a céu. Atirador avistado. O cá está se aproximando. Realocando a zona segura. Olho aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Na caixa d'água tem um. Mas ia ter que avançar, hein? Deixa eu ver aqui, mandar uma mensagem pra mulher da avança, tá vindo? Tem embaixo, hein? Tem embaixo. Tem. Tem, mas tem mais de nós. Tem três, tá marcando o meu radar aqui, ó. Tem que atravessar, porque eu tô passando, ó. Só aqui no município. Ó o helicóptero, o heli, o heli, o heli, o heli. Pera, 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 pera. Eu não tô municione, ó. Pera, 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 pera. Pera, pera. Tinha um nas costas, tinha um nas costas, que levou todos nós, aí. Pera, pera, pera. Pera,potendo, pera. Pera, 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 pera. Precidado. Não, não pode Ah, quem colou que é foda Ah, não, sem colete é a bala Sem colete é uma bala e é, né? Sim Sem colete é uma balita E game over Vou jogar mais uma aí, vou ter que buscar patrão Tá certo, isso aí Não buscar, já dorme no sofá, né? Eu também não vou fazer mais essa aqui Aqui já são seis horas, né? É, eu tô esperando a van vir buscar meu piá aqui Porque eu vou estar aí no colégio especial Aqui já é seis horas, vou fazer essa última Tem umas coisas pra resolver Aí no Brasil agora é duas horas, né? Aqui é duas e oito Ah, pois Já são seis e oito já É quatro horas a diferença É, é quatro horas, é É, eu tô esperando a manhã É, eu tô esperando a manhã É, eu tô esperando a vizinho Vamos lá, vamos lá. Fala Felipe, fala Márcio, fala galera. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Ah, foi, foi, foi. Acabou a brincadeira. Preparar para a mobilização no Warzone. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Vamos lá, vamos lá. Ali é bom, ali é bom de cair, sempre loot. Marquinhos querem cair. Olha lá, bora. Pô, se eu sair um pouco aqui porque vou levar meu filho ali na van, tá? Vamos para a zona segura. Tá. Ele tem colégio especial. Piazinha especial, galera. Então ele tem colégio. Não, já vou cair na caixa de dinheiro ali. Fala Furiozo Renegado. Hoje tem, a vó tá vindo buscar você já. Ajuda a trazê-los mais rápido. Viva o canto na área. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Doanker. Tenta voar pro lengança. Dá o cover que eu vou lá comprar o loot, logo. Ele é. Olha. Vamos brinca esses caras. Cuidado, que tem gente, tá? Tem três. Trigo 4. Vou aqui. Só no banheiro, só no banheiro, pegando... O cara está comprando agora, o colega está aqui, reforço, só no banheiro, um dos seus aliados está de volta no jogo, vante inimigo ativo, voltei, frente foi, haha, subiu os 3, viu? Quase, por favor... Aqui na tela, aqui na tela Colega de espadrão, remunição Tô sem... tô sem reviver A gente tinha subido Tô meio armário Porra Minigo entrando na arma Vai com um inimigo Tem arma sem... tem munição Agora lascou O que é que atende a sua porta Merda, tão vindo Ah, fila d'água Ah, fila d'água Ah, fila d'água Ah, fila d'água Galera, deixa eu só levar meu filho ali na frente, tá, galera? Já volta aí, só um momento O navão acabou de chegar ali, rapaziada Deixa eu colocar ele lá no navão pra ele ir pro colégio Já volta aí Ah, tá, o time tem ali dentro aqui, ó Ah, tá, o time tem ali dentro aqui, ó Vem pegar, velho 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 Rapaz, que arma é Que esses caras tão... Nossa Mas, meu, mata muito rápido Tá doido Vem pegar, velho Vem pegar, velho Vem pegar, velho Vem pegar, velho Rapaziada, valeu Vou sair aí Valeu, valeu Falou Valeu, oi Valeu, valeu forward 22 22 22 23 23 23 Alguém precisando disso? 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 E aí, e aí, e aí, e aí, bora, bora, vamos que vamos. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí forçamos online, OK exploring e aqui fica em um câmbio, saindo pessoal, e aí, e aí, as coisas mais Wes peguei a ele realizar a menu Designer e para200 além disso nos queríamos ir depois de fazer uns altos eles são separados ou esses outros amigos já padding assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, na pele é um monte de coisa de bobeira bastante hoje, o jogo ganha, a gente perdeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar meu celular e carregar aqui e bora. Fala Mark Iron Dog. Fala Mark Iron Dog. Bora farmácia. Estou dando retorno o teu headset colando. Beleza, fechou Paulo. 19 horas hein Paulo. Soldado, marca um fogo de aterrissagem para seu tipo. Envolva o prazer na frente. Vem cá de secando rápido. 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 Volta a um inimigo completo. Algo se tem se ligar, pague eles. Realogando. Contrato confirmado, hora de trabalhar. Caixa de suprimentos lanchada. Pegue ele aí. Caramba, tudo solto. Melhorou aí, irmão. Não, 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 não. Ah, o cara aqui do PSH. O povo tá travando tudo, velho. Fala, Leu Ferreira. Fala, Daniel Barros. Fala, rapaziada. Boa tarde, hein. Os caras já de loadout, que acharam o caixa de loadout aí, hein. Ah, perdi-o. Usa o 7-7, Lua. Flexation 5. Fala, Cadu. Fala, Fábio. Caiu outro lugar. Caiu lá na engenharia. Aí já os caras tá tudo cheio de arma, já. Pensa que faz melhor agora. Não preguntei muito por mim. O cara tá chegando. Moleque, a gente está imobilizando. Vila outro tanque armado. Vila outro tanque armado. O cara tá chegando a ser um inimigo. Cuidado! Tchau, galera. Seu caralho sai de volta, meu irmão. Vila outra tanque armado. Vila outra tanque armado. Vila outra tanque armado. Vila outro tanque armado. RECON chegando! Reposicionado. Estação de bom para identificar. Snipe lá na janela da frente. Argumento indo para a sua direção. Estelar em vermelho. Ai! Eu saio também, eu saio. Eu cheguei aqui. Sem gás secando. Zona segura realocada. Vante inimigo ativo. Entrega de armamento a caminho. O jogo de vocês está dando uma travadinha? Só que aumenta a sua infanta. Continua em frente. Vante inimigo ativo. Fiat, acertou gringado. Fiat, acertou gringado. Filha da puta, cara. O cara lidei. É, Robo. Não é tão bravo aqui, não. O cara lidei. Os caras em cima. Ah, derrubei um. Tem mais um. Estão tudo em cima. No telhado. Não é. Não, não foi. Não. E aí Seja tudo em cima do telhadinho ali. Você tem uma segunda chance. Faz valer a pena. O único que ninguém vai estar arrasando você. É a linha, cara. Correio, correio, correio. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ele tá chegando. Sobe fogo aqui. Tem flagso grande aí ou não? Não. A blindagem é aqui. Todos os aliados pra zona segura. Olha que tá um sniper mirado aqui também. Derrubei ele na casinha. Derrubei ele na casinha. Me pegaram. Coleca de esquadrão remobilizando. Vai, vai avançando pra atirar. Não, não, não. Fragmentação. Vai, vai. Tô tudo aqui, ó. Tô tudo aqui, ó. Tô tudo quebrado. Tem dois. Derrubei um, tem dois. Três agora. Mais uma janela. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Desceu. 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 aqui é para aqui ó os dois já acabou estou no moro fudido vamos montar na loja vamos para a placa na loja para deixar o dinheiro aqui faltou faltou dinheiro é ai ai aproveita ai ele que desce trocado o policial vai tudo dinheiro não, não, não troca o seu troca o seu sem eu que dá para comprar chegando, chegando isso é meu 800 a munição 900 falta 200 é, é opa agora deu agora deu, volta, volta comprou mais coisa comprou mais coisa comprei a caixa de munição comprou mais uma para ter a liquidação acabou pega a engenharia, bora tem dinheiro antigo ativo contrato de cassada é identificado na munição tem jet nossa nossa senhora está em cima aqui está no segundo andar está no segundo andar vamos os caras estão só em dois vei eu vi dois aí nesse andar que só eu vi o os dois eu vi eu vi eu vi eu vi e é o time tudo aqui ó pode desconsiderar dois caídos aqui ó parece ser hostil o melhor do que a gente é o melhor do que a gente é derrubei 3 boa boa 3 o cara tá por fome agora o cara já tá lá o arrabo da munição caraca tudo caído tudo caído tudo rilando caraca mano o caramba cara derrubei todos os caras ali faltou um só que acabou minha munição eu vi todos no chão ali ó eu vi todos no chão e lá da mãe o e aí a gente não tá aqui que eu ganhei né só vocês que eu sou e aí na escada lá com o último que já eu mando eu lado de dinheiro na escada ali ó na escada de ferro só que tem um sniper cuidando e aí eu quero a caída com vocês hein ah não eu tenho um dog nossa senhora rapaziada que jogada roubei 4 o cara na sniper o cara no ataque e aí e aí e aí e aí Vai dar um no mercado. Não dá. Em cima de vocês, à esquerda. Olha o cara aqui. Tem movimentação. Lançando comissão. Tem movimentação. Manda um murinho na esquerda. Vai escondeu. Vou ter que sair. Nossa, tiraram. Nos venda, galera. Vemos bem, pô. Vemos bem, vemos bem. Vamos lá, papai. Vamos lá, papai. Tem mais alguém para jogar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguro o apoiador esse tal, colônio apenas getuxaados aos golpes ali, rapaziada. Vamos apurar transmissões. Vamos pegar um café ali, rapaziada. Pegar um cafézinho, um cafézinho. Já volta aí. Vem lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 E aí E aí Voltei voltei pegar um café rapaziada É E aí o cara em cima? Ficou brabo isso aí! 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 Outro Lodos aí. Ó, sem andar dá pra comprar o lodos Já tá no mercado Faltou ainda, faltou do Zé Faltou na safe Pariu, velho Joga na safe, o loadout Eu nem vou pegar, mano Vou pegar se eu pegar o cara batendo Fante inimigo ativo Eita Táindo Vá gente Presa É Nigga Depois pegou Já se tirou Depois pegou Pego Tá na Eu era e aí o cara aí ó o baixa ele tem mais de um os caras que me mataram para lá né o são um o 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 saco o 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